Caríssimos irmãos e irmãs, a minha bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham nesse momento com Maria. Nós iniciamos pedindo a intercessão de nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Irmãos, a coisa mais bela que nós temos e podemos oferecer é o amor de Deus. Em Deus, que é amor, encontramos a verdade da nossa vida, que vai iluminando e tornando inteligível o nosso ser e o nosso caminho. Senhor, dai saúde aos doentes e conforta todos aqueles que sofrem. Abençoai as nossas famílias, casas, locais de trabalho e objetos de piedade. Abençoai a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus de tornura e bondade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoai a água criatura vossa. Abençoai a água criatura vossa.